A perder por 2 a 0, a equipa do Tarrafal de São Nicolau conseguiu empatar nos minutos finais. O técnico da equipa do Paúl apontou várias críticas à arbitragem. Já o treinador da Ultramarina acredita que nem tudo ainda está perdido. A Ultramarina, que esteve isente na segunda jornada do Campeonato Nacional de Futebol da Sub-17, defrontou no segundo jogo da tarde desta sexta-feira a escolinha da iniciação desportiva do Paúl, praticamente sem chances de passar à Final Four. Com pouca intensidade de jogo, a Ultramarina demonstrou intenção de assumir a partida desde os primeiros minutos e na primeira oportunidade de perigo, fez 1 a 0, golo de Léo Piscaia. O esquadrão da ilha de São Nicolau, após o golo, continuou em cima e, aos 30 minutos, ampliou o placar após penalti assinalado sobre a Chicota. Na cobrança, Léo pisou na partida e a Ultramarina foi para o intervalo a vencer por 2 a 0. No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado e, aos 53 minutos, Eliuk reduziu o placar para o 2 a 1. Após o golo, a equipa do Paúl subiu no terreno e criou três grandes oportunidades em 10 minutos. Aqui, grande defesa de Calu para Campo. Em seguida, mais duas grandes defesas de Calu a evitar o golo de empate da equipa de Santo Antão, que procurava a primeira vitória em três jogos. Calu evitou por três vezes, mas não conseguiu impedir o golo do empate. O árbitro deu seis minutos e a escolinha da iniciação desportiva do Paúl empatou aos 90 mais 2 com o golo de Chuchinho. A equipa de Santo Antão Norte ainda procurou a revir a volta no marcador, mas acabou por contentar-se com o empate. No final da partida, o técnico da equipa de Santo Antão diz que foi um bom jogo e apontou várias críticas à arbitragem. Do lado da Ultramarina, Vani Conceição diz que nada ainda está perdido. Foi um bom jogo, realmente. Não tentar, tudo por tudo, tentar a vitória. Mesmo de perder, não acredita que não podia dar a volta. Na segunda parte, não adotou uma postura de 4-4-2. Claramente, não pode jogar com duas pontas de lança. Não consegui um pote, mas não podia ter ganhado o jogo, sim, já na parte final. É pena que expõe um árbitro que apita a nós três jogos consecutivos, sempre te prejudica a nós. Já contra o Batuque, não podia só te falar de outro resultado. Contra o Batuque, se ele te marca a nós com a penal, ele expulsa o jogador do Batuque. Dois jogadores do Batuque estavam ruim naquele jogo. Não podia só te falar de outros resultados. O Saniclau também tem boa equipe, mas não é aqui na segunda parte, o Saniclau que esga só de Itana Chonta a fazer antijogo e a árbitro das seis minutos, ele te chava só quatro minutos e meio que ele desconto. Ele é claramente que não está por cima, que não podia ir para o 3-2. Mas pronto, é futebol, é jovem, a gente tem muito que aprender. Nós não teremos que ensinar-se também o desvalor para além do futebol. Ganhar, de fazer parte, mas não ensinar-se a ser homem, comportar também, é mais importante ainda que ganhar. Não entra a própria atitude, pode me falar mais esse, e não consegui marcar dois gols. No domingo, a ultramarina da fronte Eifis e a escolinha da iniciação desportiva do Paulo mede forças com a juventude do norte da Boa Vista.